oi gente que vai hoje é de pomarola hoje é de pomarola Quem lembra no vídeo que eu falei que eu tava grávida e todo dia é dia de pomarola. Você não tinha nem nascido nessa época? Não. Muito menos é ele. Hoje é dia de montar árvore de Natal. Amanhã é Thanksgiving e vai ser aqui em casa. Então obviamente que a gente vai montar a árvore pra ficar mais bonita em clima de Natal e tudo mais. E sim, aqui nos Estados Unidos o Thanksgiving é mais importante que o Natal. É como se fosse o Natal pra nós brasileiros. O Natal pra eles aqui não é tão lá aquelas coisas que nem é no Brasil. Então a Eva já botou roupa de Natal. A Alberto também tá com calça de Natal. E eu tô com calça de Natal, mesmo no ano passado. E vamos montar todos juntos. É, tô sem nenhuma vontade, mas vamos... Quem é que tá com vontade? Tá com vontade, filha? Tá com vontade? Não, né? Nem eu. Nem ele. Mas vamos montar porque a gente tem que montar por ela. Porque ela vai amar a árvore de Natal. Ah, a casa... Vocês podem ver, né? Tá literalmente... Dá pra pegar foco? Para de puxar minha cueca. Tá uma zona. A casa... Tá uma zona. Mas... 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 A Giovanna vai arrumar enquanto eu vou jogar video game. Ai, tadinha. Esse seria o maior sonho da vida do Alberto. Vou pra academia, né? O maior sonho da vida dele. Só que não. Agora é hora de montar a árvore de Natal. Tchau. Vou mostrar pra vocês. A gente tem um quartinho aqui fora. Tem água de Natal. Como está ali. Agora essa é a primeira parte. É mais chata. Tem que tirar a árvore? O resto até que eu acho que vai. Não podemos tirar. Fala mais alto porque... Vocês estão me ouvindo aí? A rua é ali fora. E não dá pra ouvir nada. A namorada do Albertinho. A namorada do meu filho. Dona Eva foi dormir. E eu estou arrumando a cozinha. Que é a cozinha mais rápida. Então eu vou arrumar a cozinha. Ó, tá tudo ali. A Eva tá dormindo aqui. O Alberto tava me esperando aqui. Porque estava começando com a minha tia. Eu já limpei a bancada de lá. Vou deixar tudo semi-pronto pra amanhã. Porque eu tenho que seguir a cozinha aqui, né? Como eu já falei pra vocês. E vou lavar a louça. Vou tirar essas louças daqui. E arrumar essa bancada. E daí eu vou pra lá. E depois eu vou arrumar aquela parte ali da mesa. Porque é onde as pessoas vão ficar. O nosso quarto. As coisas tudo, né? Dentro. A gente não precisa arrumar a galera. Não é mesmo. Ai, não reparem meu look. Porque eu não sou aquele tipo de mulher que põe maquiagem pra montar a árvore. Né, galera? Vocês sabem disso. Vocês me conhecem. Então... Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uma pausa na montagem da árvore, vocês podem ver que tá meia montada, ainda não tá 100%, parece que ela tá torta né, parece, mas depois eu vou ver isso, vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo agora. Ai que gostoso, quem tá tomando banho, quem tá tomando banho, disse eu amo banho titia, que delícia esse banho, meu Deus, você tá dando banho nela, depois vai terminar, ai essa cara aí de sem vergonha, tá bom né, agora são, deixa eu dizer, 10h30, aí vai já tá dormindo, e agora ó, montamos ali né, como já tinha mostrado, pra vocês, continua torta e vai continuar torta, é, vamos colocar as coisinhas na árvore, só que a gente esqueceu algumas coisinhas, ó, aqui tá a estrela, aqui a gente vai botar uma saia branca, porque a nossa, ano passado, a gente jogou fora, eu vou amanhã de manhã comprar, e também vou na Dollar Store comprar algumas decorações, pra botar aqui, pra botar aqui, bom, porque tá sem nada, agora é a hora de botar as bolas, brincadeirinha. Terminamos né, de colocar os ornamentos, é assim que fala, e agora, enfeites, né, e agora estamos fazendo a parte que ninguém mostra, né amor, qual é a parte, aqui ó, varrer, varrer, tirar todos esses pontinhos brancos, então, amanhã a gente vai passar um oscurador ainda, aham, e passar um pano né, também, porque, como tem gente que vem aqui, tem que limpar bem, é, porque a gente tá desluta, eu não vou casar se tu varrer meu pé, pô, essa mesa aqui, a gente comprou, vou deixar até linkado aqui o vídeo, da gente comprando essa mesa, e da gente comprando a árvore do ano passado também, foi bem legal, foi um vlog, mas essa mesa aqui, ela abre, então já vou abrir ela, e deixar ela pronta pra amanhã, pra ser menos trabalho, aquela caixa, vou guardar, e, é isso, vou mostrar pra vocês, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Montamos, Feliz Natal! Feliz Natal, amor, Natal passado a gente já tinha a Eva na pança, ai, coisa linda, meu Deus! Agora sim, cozinha tá limpa, pia lavada, louça lavada, mesa já tá aberta, alguém editando vídeo pra vocês, que vai tá no ar, Aqui, tiramos as coisas, trocamos o lixo, agora eu vou descer o lixo, e a nossa sala ficou assim, por enquanto, e é isso, né, essa é a decoração nossa de Natal, bem simplesona, coloquei esses bichinhos aqui, um aqui desse lado, ele tá sem um braço, mas tá tudo bem, e o outro tá ali, sem o negócio que era pra tá... Ah, não, tô aqui, aí, e é nóis, agora, tem que arrumar essa parte aqui, ó, tem sapato até não poder mais, né, acho que de algum homem aqui dessa casa. É isso, amanhã a gente filma mais pra vocês, como é que vai ser. Dá beijo e boa noite? Não? Não, é neles. Boa noite, gente. Acho que eles não querem esse beijo aí. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Bom dia, gente! Uhul! Happy Thanksgiving pra todos vocês. Me deixem... Happy Thanksgiving. Uau! Uau! Falei errado? Chique. Uau! Me escrevam aqui nos comentários, algo que você é grato, né, na vida, nesse exato momento. Me contem aqui. Estamos indo buscar o Albertinho na casa da mãe dele, porque a comemoração vai estar lá em casa. E hoje, a nossa pequenininha faz o quê? Três meses. Gente, não acredito que faz três meses que essa criança nasceu. Eu não acredito, não acredito pra mim. Tipo, foi ontem. E ela tá, ó, resmungando aqui. Depois eu mostro ela pra vocês. Porque ela não está muito feliz agora. E ela tem uma musiquinha, que eu vou deixar o nome aqui, que é a única que acalma ela. Vamos buscar o Albertinho. A gente não conseguiu filmar, porque a Eva tava assim, ó, soromingando no carro, porque ela estava morrendo de fome. E passamos na Dollar Store. E eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Lembrando, tudo lá é um dólar. E a gente não tinha nada pra decorar a casa. Vocês viram como é que tava ontem à noite. Mas tem alguma coisa, tem alguma cor dentro de casa. Eu tô com uma louca de Thanksgiving, é de três meses. Oi. Oi, amor. Oi. Tá, tá bom. Eu comprei essa sainha aqui. Aqui tá a nossa árvore. Comprei essa arvorezinha aqui. Esse Merry Christmas. Esse bichinho a gente já tinha. Eu comprei esse... Esse negócio pra botar prato. Só que a gente virou o contrário, porque senão ia parecer muito natalino. Mas já tá parecendo natalino, né? Mas não tem problema. Eu botei um lacinho ali pra dar uma cor. Esses negocinhos, assim. Aqui vai botar legumes e pãezinhos. Aqui também. Esse aqui a gente já tinha. Que é de um amigo nosso. Aquele ali a gente já tinha do falão em passado. E é isso. Tô fazendo aqui. Ah, comprei esse aqui também. Esse paninho. Gente, lembrando. Deixei sim tudo pra última hora. Então não consegui decorar muito bem a nossa casa. Na Dollar Store já não tinha quase mais nada se eu tinha coisa de Natal. Então ficou assim mesmo. Pelo menos, né? Ó. Tem uma corzinha. Finge que tá organizado. Tem problema algum, né? O importante é estar em família e com saúde. A gente fica encarregado do arroz. Eu vou fazer umas brusquetas. Legumes. Aspargos. Compramos também esse pumpkin pie. Que é de abóbora. Um doce de abóbora. Uma torta. E vou fazer purê de batata. Só que isso aqui é muito rápido. Tipo, é só deixar a água ferver e tá pronto. Então eu vou deixar pra fazer com as pessoas chegarem. Preciso guardar isso tudo aqui. Botar aqui queijo, orégano, azeite e tomate. Então eu vou fazer tudo isso rapidão antes das pessoas chegarem. E aí, apareceu. We haven't seen you in so long. No one has seen you in so long. People always ask about you. Tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo? Tudo bem. Wow, olha os nude headphones. Que bonito, wow. Olha isso. Oi, mãe. Oi, Rogério. Ali está a esposa do meu irmão, Jen. Jen, Jen, Jen. Zoe. Está dando de mamar. Pode ser que eu quase de fora. Isso aqui foi uma comidinha que a Jen fez. Tipo, a gente chama de dip. Muito gostoso. É, tem que pedir a receita e aí você faz, né? Então é isso aí. Vamos terminar de comer. Feliz Thanksgiving. Minha mãe é super carinhosa, como vocês podem ver. Pois nós volta. Terminamos de comer. Alberto foi trabalhar. Ficamos todos nós aqui. A gente está esperando o irmão do Alberto, que está trabalhando até agora. E eu vou mostrar para vocês, ó. Sobrou muito arroz. Purê de batata. Até que foi bem. E aqui tem porco. Tem legumes que a gente fez no forno. Brusquetas. Esse molho aqui que o Alberto mostrou para vocês. Esse é o meu frango. E aqui embaixo, a sala de maionese. Daí, de sobremesa, tinha torta de abóbora. Bem gostosinha. E é isso. Estamos agora. Eva está ali, ó. Dormindo no colo da minha sogra. Capotada. Está todo mundo em cima dos avós, entendeu? O menino do Alberto foi embora. Estamos aqui, né, filha? Eu estou com o mano nonô. Cadê o Snow? Snow. Oi, pessoal. Ele não está nem aí para nós. Consegui já arrumar as coisas. A mesa está ali arrumadinha. Bancada está aqui arrumadinha. Sofá. Tudo certo. Guardamos as coisas na geladeira. Ah, é verdade? Mais alguma coisa? Ah, tá. Entendi. Entendi. Parabéns, minha filha. Que os seus próximos meses sejam cheios de brincadeira. Ah, não entendi. De tetê, de amor. Que você tenha sempre saúde. Mamãe te ama demais, sabia? Você é meu maior presente. E a mãe está chorando porque a mãe está falando contigo. Ei. Te amo. Te amo. Te amo. Você, seu pai e seu irmão. Essa é a minha vida. Amo vocês. Já dei banho na Ava. E o Snow está aqui. Filho. Oi, meu amor. Te amo. Ele está morrendo de sono. Ele dorme nove. São nove e vinte e dois já. A Ava está aqui. Acabou de tomar o tetê dela. E ela dorme assim. É só eu botar ela assim na minha perna. Fico fazendo caponé. E ela capota. Não quer nem dar atenção para a mãe. Você quer dormir nesse tapicelo gostoso. Ai, acabou dela na cabeça do meu neném também. Alberto acabou de chegar em casa. Quem é o Alberto? Me. Ok. É me. Você. Chegou em casa. Estamos botando no papo em dia porque a gente ficou algumas horas sem se ver. Então tinha muito papo, né? Muito. Nossa. E agora vou dormir. Espero que vocês tenham gostado de passar. Tem que seguir com a gente. Tem que estar do árvore com a gente. E... E você passava mais com você do que eu. Ah, eu não filmei muito. Ah, tá. Porque não deu. Porque a Ava estava assim... Com brincadinha, né? E aquela coisa, né? Também tenta tirar mais tempo para ficar com a família. É. Essas comemorações, assim, né? Feriados e tal. É mais difícil de filmar porque a gente quer aproveitar. Opa. Quer aproveitar com a família. Quer estar de boa. Não quer estar com a câmera na casa de todo mundo lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo. Beijitos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.